A estação de metro das Olaias é uma das mais bonitas do mundo. Um jornal espanhol destacou esta zona de Lisboa numa lista que inclui cidades como Nápoles, Dubai ou Paris. É normal que no meio de toda esta agitação diária que inevitavelmente nos consome, acabamos por não dar valor e atenção àquilo que nos rodeia. As estações de metro, por exemplo, são pontos de passagem para milhares de pessoas que tentam a todo custo chegar a horas ao trabalho, à escola ou simplesmente para se perderem no tempo. No entanto, aqui na estação das Olaias é impossível ficar indiferente à sua beleza arquitetónica. Aliás, o jornal espanhol ABC foi mais longe e classificou mesmo esta paragem de metro como uma das mais bonitas do mundo. E argumentos parecem não faltar. A estação foi inaugurada em 1998 juntamente com as estações da Alameda, Bela Vista, Xelas e Oriente, no âmbito da construção da linha vermelha, que tinha como objetivo alargar a rede até à zona da Expo. O projeto é da autoria do arquiteto Tomás Taveira. Quem por cá passa não fica indiferente ao teto com painéis geométricos, aos azulejos de várias cores, às colunas e aos mosaicos, que ajudam a criar um autêntico arco-íris. No entanto, não foi apenas o metro das Olaias que foi distinguido pelo jornal espanhol. Viajando da capital portuguesa até à francesa, a estação Arte-i-Métier assemelha-se a um submarino. Ainda dentro da temática do mar, quem passa pela estação de Toledo, em Nápoles, parece estar nas profundezas do oceano graças aos múltiplos mosaicos. Foi inaugurada em 2012 e está a 50 metros de profundidade. Também a estação Burjuman, no Dubai, não passou despercebida ao jornal da ABC e destaca-se pela sua extravagância e luxo. As enormes medusas azuis são um exemplo disso mesmo. Por isso, já sabe, da próxima vez que esperar pelo metro aqui na estação das Olaias, faça uma pequena pausa de forma a apreciar todos os detalhes que tantas vezes nos escapam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto